Só tem duas coisas que são infinitas. Uma delas é o universo. A outra delas é a canalice do Partido dos Trabalhadores. O líder do DEM prefere, neste momento, continuar fazendo ataques ao PT com palavras chulas. Evidentemente, eu não vou fazer do mesmo modo dele e responder com palavras chulas o que eu poderia pensar do partido da excelência que aqui se pronunciou contra o Partido dos Trabalhadores. Eu queria, em primeiro lugar, fazer uma referência ao governo do presidente Lula. Bem porque é o presidente mais bem avaliado de todos os tempos do Brasil e é até hoje. Porque Lula tirou 40 milhões de pessoas da miséria. Encontrou um país quebrado. A dívida que nós tínhamos do PIB era em torno de 70% da dívida pública. Deixamos com o governo da presidenta Dilma, depois de Lula, em menos de 50%. Colocamos a taxa de desemprego em torno de 4%, considerado, portanto, pleno emprego, que hoje já ultrapassa 12 milhões. Com Lula, nós tínhamos na universidade 3% de negros e negras. Pós-Lula, nós deixamos na universidade 18% de negros e negras. Pobres passaram a ter direito à universidade, andar de avião. O Brasil cresceu, desenvolveu e, ao mesmo tempo, distribuiu renda. Esse é o legado que o presidente Lula deixou ao Brasil. Portanto, nós temos muito orgulho de ter pertencido ao governo do presidente Lula e pertencer ao Partido dos Trabalhadores. Por Lula ter sido, repito, considerado pelo povo brasileiro o melhor presidente da história. E só está preso por uma perseguição do ministro Moura, que hoje, aliás, está se transformando num lobista, né? Lobista de armas, porque quer liberar armas à torta e à direita no Brasil, agradando as exportadoras de armas para o Brasil. E, ao mesmo tempo, agora, faz o lobby do fumo e lobby do cigarro. O Moro terá que vir a esta casa, porque já está convidado e combinado, para responder também os 2,5 bilhões que a Lava Jato surrupiou da Petrobras e que iria colocar a serviço do Dallagnol para fazer politicagem contra as deliberações do Congresso Nacional. Porque ninguém deliberou sobre esse recurso de 2,5 bilhões. E não pode ser o Ministério Público, reconhecido pela própria procuradora e pelo STF, a alocar recursos no Brasil. Só faltava essa.